Bom dia, olha o tanto de gente nessa cama, gente, preciso de uma cama maior, preciso, tem fio aqui, tem fio aqui, tem fio lá, ó, e a gente tá aqui, já é sábado, daqui a pouco tamo saindo na rua, porque eu tenho que trocar um sapato, tenho que fazer algumas coisas, e aí vai todo mundo, né, porque o marido dirige, e vai todo mundo. A gente tá assistindo Daniel Tigre agora, porque meu Netflix, gente, é só isso agora, só Daniel Tigre, Três Palavrinhas, Cocomelo, e aí a Netflix só mentir que é desenho também, porque é só isso que a gente assiste, eu acho que eu tô pagando a Netflix só pra isso mesmo, pra não ficar aparecendo anúncio, né Mari? Oi vizinho, sou eu, Maria, e o Lívia e o papai, e a sua barriga da mamãe, e o outro tá aqui, então o tchim tchim Daniel Tigre, tchau! Mariana pro pai, gente, olha que bonitinho, olívia, chama a Mariana pra mim, bonitinho, ela chamando a Mariana, chama a Mariana pra mim, olívia não, chama a Mariana pra mim, gente, eu não sei vocês, mas eu no frio, me dá uma preguiça, eu só quero ficar deitada, por isso que eu não gosto de frio, mas não posso, né, vida adulta, filho, mãe, sou mãe, marido, nossa, tanta coisa, que eu não posso, mas tem que levantar. Agora mesmo a gente tá indo lá na rua, eu ganhei um sapato dia das mães, lembra, gente, uma semana já faz, não sei nem se vocês vão trocar, eu preciso trocar esse sapato, preciso comprar meia pra Mariana e pra Olívia, o item tem bastante, mas elas não tem, e eu preciso também, é, que mais? Comprar meia, eu quero ver se eu acho aquele sapato tipo Crocs, pra usar com a meia, né, dentro de casa, não sei se vocês estão entendendo meu raciocínio, colocar meia e aquele Crocs, porque chinelo não dá, e de dia, assim, em casa elas não usam tênis, então vou ver se eu acho também. Ó, gente, eu comprei esse sapato no dia que eu fui consultar lá no médico, aí eu tava precisando de uma sapatilha, porque eu só tinha chinelo de dedo e sapatilha é muito mais elegante, né, então ela vai dar pra usar a tapa tudo, aí eu tenho mais ou menos uma ideia de qual que eu quero trocar agora, vamos ver se eu vou achar lá. Ó, gente, o sapato que eu vou trocar é esse aqui, ele é lindo, mas não me serve, tô com o pézão grande. Eu vou querer o parzinho desse daí, é, achei o Crocs que eu queria levar, e meia, e fatio, é aqui? Isso aqui, ó, tem duradinho, vai tá na lejinha aí que eu vou achar os fecos pra você. Ó, gente, a única meia que eu achei, que todos os pares não são brancos, ó, preto e cinza, foi essa aqui, o resto, todas tem um branco, eu não gosto de meia branca, dá muito trabalho, as meninas pisam no chão e enfarde. Eu fui sortuda de achar esse aqui ainda. E aí, o sapato, eu tô em dúvida qual que eu levo, se eu levo esse daqui, de R$39,90 que acende a luz, ó, ou esse daqui, que não acende a luz, parece que é mais forte, R$25,00. No modelo eu gostei mais desse aqui, ó, mas as meninas iam adorar esse aqui, mas esse aqui, gente, eu acho que não é pra sair, né? Nós vamos gostar disso aqui, esse sapato não é muito bonito pra sair. Bom, gente, já tô no carro, vou mostrar pra vocês a sandália que eu troquei, vocês vão amar, pelo menos eu amei. Olha só, que linda, é, formato mule. Gente, R$39,00, eu usava o R$37,00, mas depois que eu tive neném, eu comecei a usar o R$38,00. E essa sandália aqui em específico, por ela ser mule, eu, R$39,00 ficou bom, porque, é, não sei se vocês estão me entendendo o porquê disso aqui, né? Mas, meu número é R$38,00, aí eu tô usando R$39,00. E aí, foi o mesmo preço, então, não precisei pagar nada a parte. Pra as meninas, ficou... Esse aqui, ó, esse aqui da Mari, eu acho que vai ficar grande, porque não tinha o número certinho dela, mas eu comprei o maior, né? Pra não ficar diferente da Olivia. Ah, então aqui temos Olivia e Mariana, e aí eu comprei o porzinho de meia, cor de rosa, né, pra elas. E também aquele preço, que eu tive que estar tudo feliz, que eu tinha achado. Foi R$9,00 cada trio de meia. Ai, eu adorei, papai. Você gostou? E esse aqui foi R$24,90 cada um. Olha o óculos, mamãe, olha lá o óculos. É, gente, ter fim não é fácil. Quase que eu tive que comprar um puíta, mas pra ele não tá... Ele tem bastante ainda, porque ganhou de presente e tal, mas as meninas precisam. Eu gosto de presente. Ô, bar, você gostou? Aham. A mãe tá bocejando aqui com sono. O bebê deu um chapéu, mamãe. Por que não você tá mexendo aí? Não pode ficar mexendo no bebê. Não, eu vou entrar, eu sou tão... Olha quem tá lá no cantinho, gente. Esse é o bebê. Isso, meu bebê número 3. Isso mesmo, mamãe. Você é o número 1. Isso mesmo, 1, tem um. E a Olivia é o 2. O livro tem 2. O livro é o número 2, né, Olivia? E, gente, olha só que gracinha que ficou, né, meu bebê? Olha a Mari também. Ficou até engraçado, é pra elas usar em casa mesmo, gente. Né, Molly? Né, Molly? Né? A Molly tá triste, não conseguiu escapar hoje, né, Molly? Ele foi na rua. Dia difícil pra Molly hoje, gente. É, mas não desiste não, né, Molly? Você ainda tem mais muitas oportunidades. Ele tá estendendo roupa, gente. Porque sai um solzinho maravilhoso. Apesar de estar frio hoje aqui, eu não gosto de frio. Sai um solzinho muito bom pra secar a roupa. O dono de casa, o pai de família, só pensa no sol pra isso. O que você quer, Olivia? Que ele ia andar ruim, ó. O que é ruim? O que você quer, Olivia? Ele manda tudo. Esse aqui é o carro do Joico, já tem até vídeo no canal. E a Olivia ama. Tô, Olivia! Olivia ama que abre pra ela brincar aqui dentro. Presta atenção, gente. Tanto que gosta. Tá fazendo? Tá dirigindo? Tá dirigindo? Molly se aproximando do portão doida pra sair, né, Molly? Se o Jefferson bobear, agora ela sai. Né, Molly? Olha, o Ethan tá só que dorme, né? Meu peito tá cheio. Acho que ele vai acordar a qualquer momento. No dia seguinte... Gente, boa tarde. Tô aqui no outro dia com o meu bebezinho aqui. Acabei de dar uma pra ele. Vou colocar ele lá no berço. Vocês pediram lá no Instagram pra eu mostrar meu corpo pós-parto. Lembrando que tem 15 dias só que eu pari de parto normal. E eu tô de vestida. Eu vou ver se eu troco. Coloco uma saia e uma blusa pra eu poder mostrar minha barriga pra vocês. Deixa eu só colocar meu ursinho lá no quarto, gente. E aí eu também vou mostrar pra vocês umas roupas que eu comprei. Roupa e o... Além do sapato que eu troquei ontem, eu comprei outro também. Porque eu tava precisando. Sério, vocês vão ver como que eu tava precisando mesmo. Vamos lá, gente. Se o Itam deixar, eu vou mostrar minha barriga pra vocês. Aqui eu tô de vestido. Vocês lembram desse vestido que eu usei a gravidez toda? Olha como é que ele tá frouxo. A barriga chega e esticou ele, tá vendo? Mas parece que eu tô magra, né, gente? Não tô magra assim, não. Na última consulta que eu fiz, eu tinha perdido 9 quilos. Quase 9 quilos. Da gravidez. Mas eu achei pouco. Achei que eu ia perder uns 15. Porque eu ganhei 15 quilos, né? E aí a gente dá aquela... Mais uma ilusão do parto normal, né, gente? Que eu já fiz um vídeo aqui falando do meu relato de parto. Eu tive várias ilusões. Que eu achei que parto normal eu não sentia dor. Depois no pós-parto eu senti muita dor. Outra coisa que eu senti que eu achei que eu ia emagrecer muito. Só se começar a malhar, né, gente? Eu acho que o médico vai me lembrar... Na próxima consulta ele já vai me liberar. Daí eu vou começar a fazer esteira em casa. E eu quero contratar alguém pra poder me ajudar, sabe? Eu oporcionar alguma coisa assim. Tô nos meus planos. Vamos ver quanto que vai custar isso, né? Se for muito caro. Aí provavelmente eu vou ter que treinar sozinha. Ó, gente, a sacola que eu comprei, a sopa tá tudo ali. Eu deixei... Eu nem mexi. Não lavei, não fiz nada. Eu deixei passar mais de um dia pra poder... Não ter risco de eu poder experimentar e mostrar pra vocês. Tá ali faz mais de três dias. Tem uns quatro, cinco dias ou mais. Gente, coloquei uma blusa aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, minha barriga ainda tá com aquela linha negra. Que sempre aparece nas gravidez. Aqui ainda tá escuro, ó. Só que tá clareando. Já clareou bem. Meu pescoço também tá clareando. Tá vendo? Lembra que eu fico com um monte de mancha de gravidez? E aí aqui, ó... Deixa eu abaixar um pouco. A barriga. Então eu tô com a barriga desse jeito aqui, ó. Detalhe que ela não tá flácida, tá vendo? Ela só tá grande. Obrigada, preto. Tô casada agora. Ó, gente. Ainda tá grande, tá vendo? Ó. Aqui tá estufadinho. Parece que ainda tô um pouco grávida, né? Tá vendo? E aí, gente... Outra coisa. Vou mostrar pra vocês. Ela não tá caída não, tá vendo? Tipo caída assim. Não tá. Só tá com a marca. Essa marca aqui, ela vai sair daqui uns três meses. Demora. Ela vai clareando. Depois ela sai. Ó. Então tá assim a minha barriga. De 15 dias pós-parto. Gente, não tá com estrias. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Não achei que tem estria. Dessa gravidez, não. Tinha as estrias que eu peguei a gravidez da Mariana aqui, ó. Dessa gravidez, eu não senti que deu estrias. Então foram três gestação, gente. Esperar voltar. Tô feliz com o rosto. Já acabou de me trazer minha aliança. Lembra que a aliança não tá servindo? Estou casada novamente, gente. Minha aliança tá servindo. E aí, dessa vez, eu não vou fazer diário da barriga. Quero ver se eu faço diário da dieta, se eu for fazer dieta. Não tô tão preocupada com dieta. Eu tô preocupada em comer bem. Mas eu não sei se eu vou fazer diário da dieta. Já tem um diário da dieta no canal, né? Sabe o que eu tô pretendendo fazer, gente? Eu não quero emagrecer muito dessa vez. Porque o meu rosto desaparece. Eu fico com o rosto muito... Mago. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer musculação pra definir. Pra definir a barriga e as pernas. Uma coisa que eu quero, que é meu objetivo pra esse ano, é eliminar a celulite da minha vida. Então eu quero ficar com as pernas bem malhadas, sabe? Não quero ficar bunduda, pernuda. Mas eu quero ficar com as pernas sem celulite. Não sei como é que vai ser. Vou chegar lá na academia e vou falar pra... Não é academia, gente. É que tem uma mulher que ela atende aqui na minha cidade. E ela atende particular. Então ela tem a própria academia dela. Eu queria ir com ela, entendeu? Se der certo. Aí eu compartilho com vocês. Mas diário da barriga... Diário da dieta talvez eu faça. Mas diário da barriga, não. Eu fico muito ansiosa com essas coisas. Então eu quero ficar muito relax, respeitar o tempo do meu corpo, sabe? Claro que eu quero me cuidar, quero me sentir bem comigo mesma, mas eu quero respeitar muito o meu corpo. Não quero ficar grilada, sabe? Por isso que eu não vou fazer diário da barriga. Porque pode ser que demore muito pra barriga chegar onde eu quero. E aí eu começar a fazer diário vai me deixar ansiosa. Agora vamos pras compras? Vamos falar de coisa. Bom, gente, eu só tenho um vestido de frio. Esse daqui, ó. Que é manga comprida, que tá me servindo. Eu acho que eu não tenho mais outro vestido de frio que me sirva. Esse daqui, gente, eu acho que vocês estão até cansados de ver, né? Tem um vlog que eu só tô com ele. É porque eu lavo ele, já uso ele. Ele tá sujo. Peguei ele lá na roupa suja pra mostrar pra vocês. Então eu precisava de mais vestido de frio. Fui com esse objetivo lá na hora. Falei comprar um ou dois vestidos de frio. E aí eu me deparei com isso aqui lá na vitrine. Meu Deus! Gente, é um blusão. E aí a manequim tava usando assim, ó. É duas peças separadas. Acho que esse aqui foi R$29,90. E esse aqui acho que foi R$49,90. Vou colocar só pra vocês entenderem. É um blusão ou vestido, gente? Eu não sei. Mas eu vi a manequim usando e fiquei apaixonada. Falei, ai meu Deus, preciso. Vai ficar muito maravilhoso. E não vai atrapalhar a amamentação, ó. Porque tem botão. Pera aí. Olha lá, gente. Olha a manga desse blusão. Eu não sei se é blusão ou vestido. Dá pra usar como os dois, ó. Tá vendo? Não ficou curto. Não ficou curto, não. Bom. Não achei tão curto. Dá pra usar com a meia também. A meia calça, uma sapatilha. Mas, ó. Deixa eu tirar essa cordinha daqui, né? Da câmera que tá atrapalhando. Assim, gente. Olha que lindo. Eu amei. De paixão essa roupa. Falei, minha cara. Tá toda amarrotada, né? Tava na sacola. Mas olha que lindo. Daí lá dentro eu comecei a procurar vestido, né? Então eu achei esse daqui, que é vestido de inverno. Tá vendo? E ele estica. A gente fez o teste da mamada. E ele também, ó. É de quadrinhos. Eu gostei. É de inverno. E comprei esse daqui também, que é de inverno. Preto. Também estica pra tirar o peito. E tem manga bufante. Esse aqui é bem grandão. Vou colocar os dois. Esse aqui, gente. Tem que colocar uma cinta, né? Porque marca tudo. As barrigas, as banhinhas da gente. Tá vendo? Mas, ó. É inverno. E olha que lindo. Gostei bastante. O último, gente, também tá marcando a barriga. Mas esse aqui é a minha intenção usar ele com sobretudo, sabe? Sobretudo por cima. Ele é bem colado também, tá vendo? Mas, gostei dele também, gente. Ainda tô barrigudinha aqui, tá marcando. Mas, gostei. Minha intenção é usar ele com sobretudo. Ó a pancinha. Três meses. Ou quatro meses. Bom, daí eu comprei uma meia calça também. Fio 40, essa. 16,90. Pra usar com sapatilha. E aí eu precisava de uma sapatilha também, né, gente? Comprei essa daqui, ó. Que eu já usei, inclusive. Da Moleca. Tava, acho que 39,90. Tá até suja. Coloquei aqui. Só pra mostrar pra vocês. Já tem até uma foto que eu usei. Ela, vocês falaram. Nossa, que linda ela ainda. Maravilhosa essa sapatilha. E agora eu tenho essa daqui também. Pra usar com meus looks novos. De inverno. Porque aqui tá fazendo frio. Bom, gente. Agora eu tento ir lá fazer o almoço. Já tá aqui no meu ouvido já. E depois eu volto aqui, tá bom? Voltei aqui no final do dia. E respondi uma pergunta pra vocês ainda nesse vídeo. Que a gente tá falando sobre barriga, né? Alguns de vocês estão perguntando se eu tô usando cinta. E eu não uso cinta pós-parto. Eu acho muito agressivo pro corpo. E eu até tenho. Tenho essa cinta aqui super forte, né? Super boa. De um produtor que mandou pra mim. Eu nem lembro mais. Acho que é Slim Shape. Na época eu fiz uma publicidade dela. Até hoje eu uso ela. Ela é muito boa. Até hoje eu falo assim. Eu tenho ela, né? Mas eu não usei nenhuma vez no pós-parto. Porque, como eu falei, eu não gosto. E aí eu tinha comprado essa calcinha aqui, ó. Cosalto também. Não cheguei a usar. O que eu usaria, né? Neste momento. Seria esse short aqui, gente. Esse short que, tipo, meio que aperta a barriga. Mas não aperta muito. Mas eu resolvi colocar nesse vídeo a cinta. Pra ver se cabe. Eu acho que não vai caber. Vamos fazer o teste. Então, bora lá. Coloquei outra roupa aqui pra colocar a cinta. Eu tô chocada que coube. Eu achei que não ia entrar. Gente, olha só. O que vocês acharam da cinta? E ela não tá doendo, tá? Não tá doendo. Mas eu não sei se eu usaria isso aqui durante o dia, não. Porque na hora de comer, aperta. Enfim, eu não gosto de cinta, não. Mas daqui um tempinho, né, gente? Emagrecer mais um pouquinho, eu acho que eu usaria. E olha que eu gostei. Gostei do resultado, né? Nossa. Oi. E é isso, gente. Diretamente do quarto do meu bebê Ita. Eu tenho dois recadinhos pra vocês. A primeira recadinha que a gente tá atendendo lá na loja. Pode chamar aqui no primeiro link do WhatsApp. Vou deixar um videozinho do devocional. Que agora a gente tá trabalhando com o devocional também. Pra você estudar a Bíblia. Tem dois modelos de devocional, ó. Vou deixar aí pra explicar pra vocês, basicamente, o videozinho. Então, gente. Pra você que vivia pedindo Bíblia de estudo. Agora você tem o seu diário devocional. Pra você fazer o estudo bíblico. Tem cartel de adesivo. E a edição é limitada, tá, gente? Então, arrasta pra cima pra comprar. O segundo recadinho é pra avisar que eu tô indo lá no Instagram. Fazer o sorteio das pessoas que acertaram o dia que o Ita ia chegar. O Ita chegou dia 30. Quem colocou lá nos comentários da foto que eu deixei lá. Que tem mais de mil comentários. Acertou. Então, eu vou sortear a Bíblia. Então, a pessoa vai poder escolher qualquer Bíblia da nossa loja. A gente, no momento, tá com... Tem essa capa aqui, ó. Letra gigante. Temos... Tá uma bagunça aqui, né? Essa baguncinha não tá legal. Deixa eu virar do outro lado. Temos essa capa aqui, ó. É rosa e creme. Temos a letra gigante das borboletas, gente. Ó, degradê. Todas na versão NVI, que é a melhor versão pra fazer devocional. Temos essa capa aqui, ó. Que é a mais vendida da loja. Ela é muito linda mesmo, ó. A lateral. E temos a do Leão Aslan. Gente, o resto esgotou tudo. Pra honra e glória do Senhor. E a benção de vocês nas nossas vidas, tá? Frete 10 reais pra qualquer lugar do Brasil. E agora, gente. Se você chegou até o fim, coloca hashtag macacão azul pra eu saber que você chegou até o final. Coloca aí pra eu saber que você chegou até o final. Porque tem gente que não chega até o final. Agora eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, comenta, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, amor.